Como tu podes ver, temos aqui, atrás de mim, uma churrasqueira. Oh, espera, espera, para o ponto que eu posso. Eu gostava-me, mas pronto, eu não vou tirar, eu não vou tirar. Mas o que é que se faz quando nós não conseguimos vencer um problema? Não se está a perceber a dificuldade que é trabalhar com uma peça destas. Acho que foi um drama para escolher, porque na Le Roi Merlin eu só ouvia. Ai, gosto desta, não gosto daquela, não gosto mais da outra. Vamos manter o branco, mas vamos resolver alguns problemas. Um, dois, três, pode ficar em Bela.